Música Mano, chegaram as novas castas aqui no OCSGO.net, rapaziada, edição La Casa de Papel Mano, é uma série simplesmente sensacional, acho que todo mundo conhece essa série né rapaziada Velho, se você ainda não conhece essa série, mano, vi, é simplesmente muito maneira essa série Fechou rapaziada, eu particularmente gosto bastante, a proposta da série é muito maneira, eu acho sensacional moleque Tô com 500 dólares aqui no OCSGO.net, já dei uma palhinha cantando pra vocês, velho Velho, ficou igual, beleza? Mano, eu cantei, ficou igual, o bagulho foi bom pra caramba Vamos que vamos abrir essas novas caixinhas aqui no OCSGO.net Salve rapaziada, que unir dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 500 dólares aqui no site E vamos abrir as novas caixinhas aqui no OCSGO.net, edição La Casa de Papel, rapaziada Mano, tem um bônus diário aqui no OCSGO.net, vou pegar aqui, ganhei duas skins pra fazer um contrato Caso deposite acima de 5 dólares e 24 centavos Interessante, isso aqui é um dele bônus muito bom Cara, vamos que vamos, vamos profitar pra caramba Mano, as caixinhas são, tem a caixinha do Rio É, se não me engano ele é técnico em saber segurança, alguma parada assim Ele sabe fazer lá as paradas lá no PC Tem a Lisboa, tem a Tóquio, que é a protagonista Pra mim, junto com o professor, eles são os dois protagonistas, pra mim Tem o Berlim também, que pô, simplesmente genial também, muito inteligente Velho, sabe, usar a tática de persuasão muito boa, eu gosto bastante dele E tem o cara, né, o professor, a mente por trás de tudo Fechou rapaziada? Eu não vou dar muito de spoiler, porque vai que tem alguém que ainda não viu a série Mas eu expliquei cada um dos personagens aí pra vocês Fechou rapaziada? Então vamos que vamos, e vamos profitar pra caramba CSGO.net O melhor site de abertura de caixas e upgrade Vários e vários métodos de depósito E se você utilizar o código NINJA, você ganha 40% de bônus E caso você deposite acima de 1 dólar, você ganha brindes De 6 até 6 mil reais E além disso, se você depositar acima de 400 dólares, o seu brinde será uma faca Que pode variar de 600 reais até 6 mil reais Link do formulário na descrição Mano, o que eu vou fazer? Eu vou começar abrindo a caixinha do Rio Vou fazer uma análise aqui das skins Tem algumas skins azuis Mas não são tantas Tem bastante skin que dá pra gente profitar pra caramba E mano, eu quero profitar muito nessas caixas aqui La Casa de Papel, mano Será que vai dar bom pra gente hoje, mano? Vamos aqui, vamos Opa Vai parar? Passou Começamos bem, começamos muito bem 5 dólares e 61 Eu gastei 2,76, rapaziada Muito bom, velho Começamos bem, começamos no Profit, velho Que continue assim até o final das caixinhas Eu quero muito abrir a caixinha do professor, velho Opa Pode ser outro Profit, talvez, hein Outro Profit, 3,46 A caixa do Rio é muito boa Fechou, rapaziada? Ah, NINJA, por que as caixas tem nome de cidade? Rio, Lisboa É porque, rapaziada É o nome de cada personagem, fechou, molecote? Mano, como que vamos? 5 dólares e 51 Beleza Mano, a caixa do Rio é muito boa, velho E quem for abrir qualquer uma dessas caixas aqui, mano Me chama lá no Insta Faz uns stories abrindo a caixinha E me marca Obviamente você tem que depositar com o código NINJA Fechou, rapaziada? Aqui eu vou repostar os stories lá no meu Instagram O link do meu Insta tá aqui na descrição, beleza? Agora, não deu Profit pra gente 1,95, então vamos abrir mais 4, rapaziada Mano, a caixa do Rio tá valendo a pena Gostei Da caixinha do Rio Vamos ver se dá bom pra gente de novo 2,250 50 centavos cada uma Deu 2,17 Vamos abrir 4 em modo rápido 1,78, é A gente começou tendo Profit Agora não foi mais Profit Mas é só mesmo pra ver se a caixa tá boa Tá boa sim a caixa Obviamente A dica é Se você tiver algum Profit na caixa Sai da caixa, né, velho? Que é difícil você ter muitos Profits seguidos É que eu tô abrindo bastante Não era pra mim estar fazendo isso Beleza? Mas vamos que vamos, cara Pra abrir as últimas 4 só Beleza, 5,51 Dei uma boa recuperada Mano, excelente demais Aí, mano, tamo com 27 dólares aqui no meu inventário, rapaziada Excelente Profit na caixa do Rio Vamos pra caixa da Lisboa, velho Vamos começar abrindo 4 Ainda não tem faca nas caixinhas Essa caixa da Lisboa aqui tem bastante skin, hein, velho? Vamos ver Ó, veio uma escada de 3 dólares pra gente Deu 9,21 Beleza, a gente gastou 8,36 Deu bueno, ó Mano, na moral Você não conhece a série lá Casa de Papel, velho Pô, velho Eu vou ser bem sincero pra tu, cara Tu... Pô, tu não tá vivendo aqui na Terra, não, velho Sei lá, né, velho Sei lá Vai que tu não entra em nenhuma rede social Nada, velho Pô Pessoal usa máscara na rua Usa roupa Festa fantasia Pessoal vai de lá Casa de Papel Mas beleza Deu 8,99 Outro profit pra gente Beleza, cara A caixa da Lisboa também é regular Maneira a caixa também Nenhuma caixa vem um profit absurdo Lucramos absurdamente muito ainda Mas tá maneiro as caixinhas, velho Tá maneiro 9,30 Mano, profitando de 1 e 1 dólar, velho De 1 e 1 dólar a gente faz muita grana aqui no site, velho Então vamos começar, velho Ó Será, velho? Outro profit? Não sei Não, 6,37 Vou abrir 4 mal do rápido 5,72 Mano, vou partir agora pra caixa da Tokyo Mano, a caixa da Tokyo tem que ser boa, velho Pelo amor de Deus Opa, a caixa da Tokyo é boa Nenhuma esquinha azul Uma Bloodsport como item mais caro Beleza, vamos abrir 4, velho 16 dólares a caixinha da Tokyo, mano A Tokyo que narra a série, né, velho Interessante, né, mano? É a Tokyo que narra a série Vamos ver, né, o que vai acontecer, né Pra quem viu a última temporada já Eu já vi A última temporada que lançou Vamos ver, né, se ela vai continuar por aí Sem dar muitos spoilers Ó Ih, velho Podia ficar na Bloodsport, né, mano 22 dólares, beleza Deu bom pra gente Gostamos 16 A caixa da Tokyo é boa também, cara Beleza Dois profits seguidos na caixa da Tokyo Profitando uns 4, 5 dólares mais ou menos Ó, duas galhozinhas Cada uma aqui 3, 4 doll 4, 5 doll cada uma mais ou menos Quase Deu 2 Agora não foi muito bom 4 em modo rápido Deu bom Só M4x4 pagou todas as As outras aberturas Vamos continuar, velho Isso aqui é pra gente ver se as caixas estão regulares Por isso que eu tô abrindo bastante Beleza, velho? Ó, eu vi uma meca de 12 doll Mas eu não sei se as outras coisas vão pagar 19, beleza Velho, eu vou abrir mais 4 em modo rápido É, 5 doll, velho Aí eu vou meter o pé Eu não vou continuar Um pra caixa do Berlim Outro cara inteligentíssimo também na série É, quem presta atenção em tudo que ele fala Como ele olha Como ele olha Se você, pô, viu o lacado de papel E não percebeu o olhar do Berlim, velho Vê alguns episódios de novo Que você vai perceber que o olhar dele diz muita coisa Beleza? E pra quem for ver Presta atenção nos olhares e nas falas do Berlim Beleza, rapaziada Velho, caixinha boa Já começou a ter faca Nas caixas Tem uma skin azul Só que essa skin azul custa nada mais, nada menos que 63 dólares Cada caixinha custa aí 6 doll Então, velho Vamos começar abrindo 4 Vamos que vão Depois a gente vai partir pra caixa do professor, mano As caixas estão baratas essa semana Fechou, velho? O CSGO.net tá com 30% de desconto em qualquer caixa aqui no site Então tá valendo a pena você depositar essa semana Não esquece, mano Depositou com o código ninja Você ganha brindes Beleza? O link do formulário tá aqui na descrição Só pra lembrar pra vocês Ó, vim uma... A Sarex é boa A Sarex é muito boa Só a Sarex é 20 doll Deu 37 Tamo no Profit Gastamos 27 pra abrir tudo Tamo bem Tamo no Profit Vou abrir Mais uma e mais uma, velho As duas em modo rápido Não tem que poder parar, né, mano Era a casinha pra gente Mas beleza 14 doll Vamos abrir mais uma E vamos abrir mais uma, velho Beleza Cara, vamos partir pra caixa dele agora, né, velho A caixa... Não, vamos abrir só mais quatro do Berlim que eu gostei Aí deu 16 doll Mano, a caixa do Professor, rapaziada Meu Deus do céu Beleza Uma, duas, três facas Duas luvas Não tem skin azul Queria muito ganhar só Glock Dragon Taito, velho Eu vou nada mais ou menos que abrir 10, cara 100 dólares na caixa do Professor, velho A mente mais brilhante aí Vamos ver se dá bom pra nós Ih... Nossa, aí podia ter parado antes, né Mano, olha isso aqui, velho Um doll, dois dolls Esse aqui não deu profit, não, cara Até que não foi tão ruim Pensei que cada um 50 Deu 72 Tá bom Vamos abrir mais quatro, velho Vamos partir pra gente abrir mais quatro, velho Vamos ver se o Professor tem um plano aí Opa Nossa, passou de novo, velho Tá... Mano, se passasse fazer uns... Quase três... Ó, deu bom Deu 39 até É que não foi ruim, não Vamos partir pra mais quatro, velho Será que é hora de ver uma paradinha maneira? Nossa, podia ficar, né Uma faca, uma luva, deagle 21 doll 4 em modo rápido Beleza, 56 doll Consigo abrir mais quatro Depois a gente vende alguma coisinha Pra gente abrir mais quatro Uma faquinha, uma luvinha, velho Ou um misquinho cara Tá bom pra nós Vamos ver Nossa, ele só é barata, velho Vou vender isso aqui tudo Vou abrir mais quatro Tem que vir um profit agora pra gente, velho Tem que vir aquele profit maneiro pra nós, velho Cadê, velho É, bem, a caixa do Professor Não vem muito profit maneiro pra gente não, cara 4 em modo rápido 52 Tá, beleza Cara, sobre o 4 doll Gostei mais da caixa do Rio Pra ser bem sincero pra vocês Barata, regular Skin maneira Skins maneiras, né Ai, ninja Quer dizer que se eu abrir, então Eu vou ter profit Eu vou ter lucro Óbvio que não, né, velho Pode ser que sim Mas Você pode acabar ganhando skins de 10 centavos Ou você pode acabar lucrando até mais do que eu Fechou? Mano, a gente consegue abrir mais duas tranquilamente Vamos partir pra mais duas, mano Tivemos o profit quando a gente abriu, hein Tivemos o lucro É, agora que não foi lucro como eu falei pra vocês, né Pode acabar vindo algumas skins muito baratas Dá pra ir mais um em modo rápido Beleza, recuperamos De boa Velho, começamos esse vídeo com 500 dólares Eu estou com 423 Uma média excelente demais, cara Eu vou fazer o que, rapaziada? Eu vou pegar algumas skins aqui E vou fazer alguns upgrades Vou pegar essa Blood Rain aqui E vou tentar jogar pra 150 dólares, rapaziada Eu vou tentar jogar pra essa Gut Gama Doppler aqui 15% de chance, velho Vai vir de primeira? Beleza, beleza De 32 dólares eu fui pra quase 150 Não preciso falar muita coisa Deu bom Agora sim, mano A gente está com 539 dólares aqui no site Vou retirar algumas skins pra sortear pra vocês, cara Não tem nenhuma skin que eu ache igual o de La Casa de Papel Faça alguma análise aqui de La Casa de Papel Então vamos sortear algumas skins aqui pra vocês, rapaziada Vamos ver aqui o que tem de interessante pra sortear aqui pra vocês, cara Mano, vamos fazer o sorteiozinho, cara Dessa Adalho Appelite Build, rapaziada Pra vocês Mano, pra você participar do sorteio desse vídeo é muito simples, cara Deixe um comentário da hora sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o nick do seu Discord do lado E essa semana Lá nas minhas lives Que o nick está aparecendo aí na tela pra vocês Eu vou fazer os sorteios do YouTube Fechou? Então caso você queira ver eu fazendo os sorteios do YouTube ao vivo Eu vou estar fazendo lá na minha livezinha Fechou, rapaziada? E caso você queira ter acesso à lista de todos os sorteios Pra ver se realmente eu faço os sorteios e tal É só você vir aqui no Discord No servidor do Discord Que o link está aqui na descrição E aí você vem aqui, mano Ó, deixa eu ligar só Avisos do Ninja Cadê? Aqui, Avisos do Ninja Você vem aqui, ó E aqui está toda a lista dos sorteios que eu já fiz do YouTube Fechou, rapaziada? Caso você queira averiguar aí E tirar suas dúvidas Fechou? Então entra no servidor do Discord aí Tem bastante coisa da hora lá E vamos esperar a skin do sorteio de vocês chegar Você já sabe como é que faz pra participar, né, velho? E, mano, deixa aquele like só no vídeo, se possível E verifica se você já é inscrito no canal A WP chegou E, cara, quero dizer uma coisa que eu estou muito feliz, cara Que o Matheus É... Eu vou fazer um agradecimento especial Ele aqui, velho Ele falou que... Ele falou assim Sei que pra você não é nada Mas só queria te dizer o quanto você é foda Continua fazendo o teu trabalho que é muito pica, cara Pô, mano, agradeço demais, velho Isso aqui pra mim é dinheiro sim Eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês Ó, nas minhas skins mais novas Eu vou descer aqui embaixo Eu guardo um presente de um inscrito até hoje Foi uma da... Foi a minha primeira skin de CSGO Uma das primeiras, né, obviamente Já tive outras, mas acabei vendendo Que foi essa AK47 Elite Build Um inscrito me deu essa AK E outro inscrito me deu os adesivos Eu guardo essa AK com bastante carinho Eu guardo até hoje Foi lá no início, rapaziada Eu guardo essa AK com muito carinho Eu guardo até hoje E agora eu vou guardar a Tech9 aqui Do Matheus Ah, ninja, pô Você aceitou skins? Você não doa pra ninguém? Não, mano Eu vou fazer uma live de doação de skins Eu vou até mostrar aqui pra vocês É que eu tava juntando Mas eu vou fazer uma live Doando essas skins Essas cápsulas não, fechou? Essas cápsulas é lá da lojinha da minha live Mas eu vou fazer uma live doando Todas essas skins aqui, fechou? Eu tenho mais 500 e 400 skins Eu vou dar uma olhada Eu vou fazer uma live doando Isso daqui tudo Então fica ligado lá nas minhas lives Que eu vou fazer uma live doando skins Fechou, rapaziada? Então é isso aí, rapaziadinha Vamos dar uma olhada na AWP Da TV do sorteio de vocês Ué, cadê a AWP? Ah, eu não aceitei ainda Aí é duro Então eu queria agradecer aí O Matheus, brigadão, velho E mano, só pra falar pra vocês Que a gente tá tendo um sorteio Pra quem deposita lá no Insane.gg Com o código Ninja30 Que você vai ganhar 30% de bônus E ainda vai participar do sorteio Mano, o sorteio, rapaziada É de uma faca talon Aço azul de 2 mil reais Você pode depositar qualquer valor Acima de 1 dólar E preencher esse formulário aqui Fechou? E Ninja Eu vou depositar mais de 200 dólares Se você depositar mais de 200 dólares Você vai ganhar um brinde muito da hora E ainda vai participar do sorteio Ou seja, mano Você pode depositar qualquer valor E acabar ganhando uma faquinha aí De 2 mil reais Ou se você for depositar um valor Muito alto aqui No Insane.gg Fala pra mim Que eu também vou conseguir pegar um brinde Muito da hora pra você Fechou, rapaziada? Moleco Watch Prende o formulário, mano Participa desse sorteio Moleco Watch Lembrando E lembrando Pra você participar Você tem que ter depositado A partir do dia 1 de junho Fechou, rapaziada? Então, moleco Watch Vamos que vamos O sorteio está aí O link desse formulário Está aqui na descrição E, cara Quem quiser que eu assine perfil Eu estou assinando perfil de geral Fechou? Todo mundo pedindo pra aceitar Estou aceitando pedido de amizade também Então, quem quiser ser meu amigo na Steam Quiser chamar pra jogar Quiser trocar alguma ideia Estou assinando perfil de todo mundo Aí, ó Ninja Estou assinando perfil de todo mundo Então, é isso aí, rapaziadinho Mano Vamos mostrar a skin Do sorteio de vocês Ó, se liga só A WP está aqui 4 adesivos Nenhum raspado Float 0,86 Float alto Está mais pra uma A WP Elite Build Sem nada, né? Mas está bonita Gostei Velho, vamos dar uma olhada No preço dela Se está valendo uma grana legal E o veterano de guerra, rapaziada Veterano de guerra Mano, ela vale 29 reais, velho Está excelente, velho 6 dólares aí Excelente, velho Então, é isso aí Você pode ganhar 29 reais Totalmente de graça Então, é isso aí, rapaziadinho Mano, eu vou até equipar aqui A TecNine aqui Do Matheus Eu estava usando Não lembro com a TecNine que eu estava usando Mas eu vou usar Que ele me emprestou Que ele me deu Na verdade, né? Então, é isso aí, rapaziadinha Rapaziada, semana que eu vou jogar O videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau